Não é tão assustador aqui, que nada. Não é tão assustador. Oh não, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou virar comida de um leão. Não chore, Daniel. Não tem uma carinha. Você nunca está só. Deus está perto de você. É só você chamar. Por pior que seja a situação, Ele está em seu coração. Apesar dele não saber o que o esperava, Daniel pensou melhor e lembrou que Deus estava cuidando dele. Mesmo na cova dos leões. Em outro canto do reino, os sábios estavam felizes por terem sido tão espertos. Pobre rei. Acreditando que havia perdido seu bom amigo, descobriu que a única coisa que podia fazer era orar ao Teu de Daniel. e eu.